O caminho da gratidão, vigésimo sétimo dia Bom dia, queridos companheiros de caminhada Ontem realizamos o exercício para concretizarmos os nossos sonhos E hoje daremos mais um passo para acelerar a concretização, precipitação de cada um deles Apanhe seu copo com a água da gratidão que foi reservada ontem e diga Eu abençoo todos os meus relacionamentos Eu abençoo toda a minha família Eu abençoo todos os meus amigos Eu abençoo todas as pessoas que cruzam o meu caminho Eu abençoo toda a humanidade Obrigada, obrigada, muito obrigada Agora, beba sua água e se abençoe A forma mais eficaz de atrair gratidão para a sua vida É sentir gratidão pelo outro Se alguém próximo a você estiver necessitando de ajuda em qualquer área de sua vida Você pode ajudar Mas se você enviar sua gratidão para a área que a pessoa necessite de ajuda É para lá que sua energia irá se deslocar Sua intenção de ajudar a crescida de gratidão é ferramenta de puro poder Se a pessoa estiver doente Sinta gratidão pela saúde perfeita desta pessoa Se estiver enfrentando problemas financeiros Sinta gratidão pela abundância e prosperidade desta pessoa E assim, em todos os assuntos Foque na solução do problema Agradecendo pelo pronto restabelecimento da ordem neste setor Toda vez que você envia gratidão pela saúde de alguém Sua saúde aumenta Se envia gratidão pela abundância na vida de alguém Adivinha Abundância em sua vida Amai o próximo como a ti mesmo Lembram? Tudo o que desejares a outrem volta para você E dobrado Então, fica fácil atingir seus objetivos, não acham? Deseje ao próximo tudo de melhor E agradeça sinceramente pela vitória e felicidade de todos Assim, você será cada vez mais feliz Durante o dia, treine seu novo estilo de vida Escolha três pessoas que estejam enfrentando alguma dificuldade E envie gratidão para a solução do problema E observe o resultado em sua própria vida Você pode escolher até mesmo uma pessoa que você nem conheça Mas que você constate que está necessitando de algo E pratique com todo o seu coração Além de praticar a gratidão Você estará desenvolvendo a compaixão E em breve, você notará a mudança extraordinária Que você está gerando em sua vida E à noite, apanhe seu copo com a água E escolha a pessoa que você julgue que esteja necessitando mais de sua gratidão E agradeça sinceramente pela imediata recuperação em todos os setores da vida desta pessoa E finalize dizendo Eu agradeço pela cura imediata Sob todos os aspectos de toda a humanidade Obrigada, obrigada, muito obrigada